Pelo Brasileirão de 93, o Santos, meu amor, visitou o Fluminense. O jogo foi realizado no estádio das Laranjeiras. Serginho, beleza de bola para o Julinho. Vai no fundo e agora bateu cruzado. Nilson e o gol! Gol! Nilson! A máquina mordífera ataca nas Laranjeiras. Chega apoiando bem o Índio, cruzou na área, olha a chegada, a batida e o gol! Gol! Guga! Que frangasso do goleiro Ney, hein? Olha o Fluminense apertando, sente que é um bom momento. Gerri vai experimentar, rolou para o Nilson, bateu e o gol! Gol! Golaço! A máquina mordífera ataca outra vez das Laranjeiras. Nilson, que bola linda! Parece que não. O Índio sobe sozinho pela ponta direita. Cruzou no meio, Guga! E o gol! 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 Gol matador Santista! Deu direto, tocou na zaga, botou o Darcy e tentou. E agora Axel bateu na trave! Voltou Axel e o gol! Gol! Santos vira-vira, Axel, camisa 5, capitão Santista. 3 a 2, Santos! Olha o Darcy chegou, Guga tocou, Sérgio Manuel e o gol! Gol! Sérgio Manuel para o Santos! 4 a 2! No canto direito está veloso, no canto esquerdo ela cabe. Andrei bateu na trave! Gol! Gol! Andrei para o Fluminense!